O que é o Danilo Gentili? Alguém insere o nome dele incorretamente, insere um nome falso, e o próprio Danilo tenta corrigir colocando o nome verdadeiro dele, e alguma pessoa, ou a mesma pessoa, ou outra pessoa, desfaz a alteração e repõe o nome errado. O Danilo tenta entrar em contato com essa pessoa que desfez a alteração dele, para tentar provar que aquele é o nome verdadeiro dele, só que essa pessoa não trata muito bem, e o Danilo tenta enviar um RG, escanear o RG, a cópia do RG, para provar que aquele é o nome verdadeiro dele, e o Danilo fala que ele diz, dane-se, o artigo vai ficar assim. Existem alguns erros na interação que esse usuário teve com o Danilo Gentili, o Danilo refere que ele diz, dane-se, etc, etc, etc. Qualquer o equipedista com o mínimo de experiência sabe que esse não é um comportamento adequado, que frente a um erro, o equipedista com pouca experiência sabe que ele tem que ensinar, ele tem que aproximar o novato, ele tem que... se ele percebe que existe boa intenção naquele erro, ele tem que ensinar e não afastar. Inclusive, se ele dissesse dane-se na própria equiped, ele seria avisado no início de que esse é um comportamento inadequado, e se continuasse, provavelmente seria impedido de continuar ditando. O que deveria ter sido feito nesse caso é, antes de mais nada, tratar o Danilo com respeito, como qualquer pessoa deve ser tratada com respeito. O usuário que desfez a edição do Danilo deveria pedir fontes para a informação que o Danilo estava acrescentando, assim como ele deveria checar se a informação anterior ou se o nome anterior era verdadeiro através de alguma fonte, pedindo ao usuário que colocou anteriormente também alguma fonte. Se ele checasse a informação, provavelmente ele perceberia que aquele nome estava errado, deveria remover o nome, deixando apenas Danilo Gentili. O Danilo apresentou um RG e se apresentou como o próprio Danilo. Existem dois problemas nesse caso, porque o equipedista não tem como verificar se esse documento é verdadeiro, se o RG que está sendo apresentado não é falsificado, e ao mesmo tempo que não tem como verificar se é o próprio Danilo que está escaneando, que está referindo aquela informação. Ou seja, o Danilo não pode ser fonte dele mesmo, porque a gente não pode verificar se é o próprio Danilo que está entrando em contato. Imaginem que outra pessoa entrasse em contato com um usuário do iPad dizendo que é o Danilo e que tal informação é correta, etc, etc. Essa pessoa poderia dizer qualquer informação e a gente não teria como checar. E por isso que a gente apenas confia em fontes que já foram publicadas, ou seja, uma revista, um site ou um livro, que outra pessoa pode verificar se a informação é realmente correta, se aquela informação basta com o que está sendo publicado. Essa é uma das regras mais importantes da Wikipedia, que fala da verificabilidade. Ou seja, cada informação deve ser verificável, cada fonte deve ser verificável por qualquer pessoa. O Danilo deu um exemplo de que se alguém inserisse no artigo dele a informação de que ele bate a empregada, que ele não poderia mudar essa informação, que ele não poderia retirar essa informação. É pouco provável que isso seja verdade, que esse é o tipo de informação que é removida com um minuto ou poucos minutos de diferença. de diferença, porque existe uma regra também muito importante na Wikipedia, que é referente à biografia de pessoas vivas, que em resumo refere que cada informação que possa ser considerada minimamente controversa, para ser inserida na Wikipedia ela precisa de uma fonte muito boa, essa fonte precisa estar citada. Se não houver fonte junto a essa informação, essa informação precisa ser removida imediatamente. Inclusive a própria entrevista de ontem influenciou alguns usuários a editar o artigo, inserindo informações erradas, alterando o nome do Danilo Gentili para um nome falso. Várias pessoas fizeram isso. E essas alterações foram desfeitas em questão de minutos. E eu tive que proteger o artigo porque várias pessoas estavam fazendo isso e o artigo teve que ser protegido para impedir que elas continuassem. A Wikipedia é um projeto muito fácil de editar. Você não precisa de registro, você não precisa de praticamente nada. Só que ela também possui formas de restringir a edição para proteger a qualidade dos artigos. Quando os administradores percebem que um artigo está sendo muito, o que a gente chama, de vandalizado, que ele está sendo colocado a informação errada, o que a informação está sendo apagada, etc. O artigo pode ser protegido contra a edição. Ou a pessoa que está inserindo a informação incorreta pode ser bloqueada temporariamente, edital ou indefinidamente. No caso, ontem, alguns foram bloqueados e o artigo foi protegido contra a edição. Outro tópico importante que eu acredito que tenha relação com o episódio citado é que o Danilo cita que existem donos de verbetes. Existe uma regrinha importante da Wikipedia também, que refere que os artigos não possuem donos, que ninguém tem propriedade de artigo. Nem quem escreve, nem é administrador, nem quem criou o artigo, eles não têm controle sobre o artigo. Se eu crio um artigo hoje, qualquer pessoa pode escrever, alterar, desde que seja uma alteração correta, desde que não estrague o que foi feito anteriormente, claro. Mas eu não posso mandar no artigo, mesmo que eu seja o criador, eu não posso definir o caminho do artigo. O que define o artigo, o que define a informação que vai ser inserida são as fontes. São as publicações que existem sobre aqueles temas, são toda a informação que existem nessas fontes. Eu não posso impedir ninguém de inserir informação se essa informação é correta. Eu também não posso obrigar a retirada de uma informação, só porque eu não quero, só porque eu não gosto, isso não existe. O professor Mário disse que ele tentou alterar o próprio artigo, tentou atualizar o próprio artigo. E essa alteração foi desfeita, ou seja, ele altera o artigo e ele diz que ela volta. É preciso saber o que foi que houve. Provavelmente a informação que ele inseriu está correta, só que é preciso saber se será que ele não inseriu algum código errado, será que ele não removeu alguma informação que era importante, será que ele não quebrou, mesmo sem querer, mesmo na melhor das intenções, será que ele não quebrou alguma regra inserindo alguma coisa que não deveria. O que eu recomendo nesse caso é entrar em contato com quem desfez a alteração, não repetir a alteração, mas procurar saber o que foi que houve, por que essa informação foi removida. Porque muitas vezes, mesmo agindo em boa fé, mesmo agindo com a maior das intenções, as pessoas fazem coisas erradas. E no modelo ideal, o correto seria quem é mais experiente em ensinar, quem está com dificuldade, quem está querendo aprender. Então é isso, pessoal. Espero que tenham ajudado a compreender um pouco melhor o funcionamento da Wikipédia. Foi bom usar a entrevista de ontem como um pretexto para falar das regras da Wikipédia, do mundo da edição. A Wikipédia realmente tem muitas regras, mas isso não significa que você deve saber todas as regras para poder editar. Se qualquer pessoa que tenha uma boa intenção, ela vai editar, ela pode cometer erros e é papel de um veterano ajudar o novato a compreender os próprios erros, compreender as regras da Wikipédia. A ser inserido no mundo da Wikipédia. No mais, parabéns ao Danilo e parabéns ao professor, sinceramente, pela entrevista de ontem. Eu gostei quando o professor falou que nem sempre a Wikipédia é errada. Eu até diria que nem sempre a Wikipédia é correta. Para mim é melhor. Porque eu prefiro acreditar que a grande parte da informação da Wikipédia é correta. Existem alguns erros, existe falta de informação, existem alguns problemas que, com o passar do tempo, vão sendo resolvidos. As grandes enciclopédias demoraram anos para serem construídas, a Wikipédia só tem 12 anos ainda. E todos estão convidados a editar a Wikipédia sempre que vir um erro, sempre que vir alguma coisa faltando no artigo. Basta apertar o botão de editar e complementar a edição ou corrigir a edição. Obrigado. 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 Obrigado.